Olá, a presidenta Dilma Rousseff cumpre a agenda hoje em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Um dos compromissos é a inauguração do aeromóvel, um meio de transporte automatizado que vai atender os passageiros que desembarcarem no Terminal 1 do Aeroporto Internacional Salgado Filho. A repórter Daniela Almeida está lá e tem mais informações. Daniela. Olá, Carla. Este é o primeiro veículo deste tipo a funcionar no Brasil. O aeromóvel vai funcionar cerca de 90 dias sob observação da Transurbi, que é a empresa de trens metropolitanos aqui do Rio Grande do Sul. Neste período, os passageiros não vão pagar o bilhete de passagem, que depois vai custar R$ 1,70 após esses três meses de observação. Serão dois veículos, como este que está aqui atrás. Um deles tem capacidade para 150 passageiros e o segundo veículo, que vai ser entregue em setembro deste ano, vai transportar outros 300 passageiros. A estimativa da Transurbi é que sejam transportados diariamente cerca de 8 mil usuários entre o Terminal 1 do Aeroporto Salgado Filho e o Terminal de Trens aqui da região metropolitana de Porto Alegre. Lembrando que este projeto faz parte dos projetos de mobilidade urbana da Copa do Mundo de 2014, porque Porto Alegre é uma das 12 cidades-sede deste Mundial de Futebol. Bom, e recebeu, esse projeto recebeu o investimento do Governo Federal de aproximadamente R$ 37 milhões. Carla. Obrigada mais uma vez, Daniela. Bem, nós voltamos daqui a pouco ao vivo, direto de Porto Alegre, para transmitir a inauguração do Aeromóvel. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.